Hoje a gente vai jogar o Adivinha o Jogador. O jogo é na mesma pegada que o Termo. A gente vai chutar um jogador por rodada e aí conforme a gente for... Poxa, como assim? E aí, paisão, vamos sair da minha cadeira, pai? Não, mas eu tô sentando aqui agora. Você abandonou a gente. Sai. Não, mas eu já tô sentado. Sai. Ah, vamos nessa então. Eu não tenho escolha mesmo. Acabou a farra, filho. É, o Arthur voltou. É, demorou, mas... Eu achei o Piggas. Eu achei uns piercers aí, umas tatuagens. Achou meu pai? Mano. Acho que foi comprar leite, porque... O jogo funciona na mesma pegada que o Termo. A cada chute a gente vai descobrindo características do jogador que vão incorporar o nosso próximo chute. Ou seja, se a gente chutar o Neymar, a gente vai descobrir se o jogador joga na Arábia Saudita, é brasileiro e quantos anos ele tem. Confia, é muito mais fácil entender o jogo conforme a gente for jogando. Então, Joaquim Po, quem ganhar, escolhe. Quem começar, começa. Joaquim Po, eu começo. Eu vou chutar Erling Haaland. Não é o Haaland. Você acertou o continente que ele nasceu, o continente que ele tá jogando, e esse jogador é mais velho que o Haaland. Ou seja, ele era europeu e joga na Europa. Uau! Joga na Europa, uau! Eu vou chutar o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, gajo. O Bruno Fernandes, pá. Bruno Fernandes, pá. Você não acertou absolutamente nada. Parabéns, Robert. Yeah! Ele é mais novo que o Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes tem 31 anos, né? Talvez. Não, ele tem 29 anos. Tá, menos de 29, joga na Premier. Pensando na posição e no time, eu vou chutar o Van Dijk. Você acertou o time. Só. Só. Só o time. Mano, eu sinto que eu já sei qual que é a resposta. Mano, eu vou chutar o Luiz Dias, então. Por que chutar o Liverpool? Eu falei que o cara já nasceu na Europa. Ah, é verdade. Não, mas deixa ele. Não, tudo bem. Pô, tá ajudando o cara por quê, p***? Tá, chutou. Mas agora nas próximas ele tá com isso na cabeça. Em minha cabeça, em sua cabeça. Bom, tudo bem. Não, não é ele, tá ligado? Tá bom, eu já percebi. Você não acertou nada de novo. Parabéns hoje. Tá jogando benzão o jogo. E ele é mais novo que o Luiz Dias. Tá, Luiz Dias tem 27 anos. Haaland tem 24. 4? 24. Eu vou chutar agora Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold. O Aleixandro-Arnold. Ele é mais novo que o Haaland, eu acho. Claro que não, pô. Claro que sim. O Trent, eu sou íntimo, né? O Trent, ele joga desde 2017, p***. É o Trent Alexander-Arnold. Falei p***, caralho. Do nada. Eu vi que vocês estavam muito concentradinhos. Eu quis dar. Vocês estavam muito concentradinhos. Eu quis dar. Ele se complica. 1 a 0. 1 a 0. Parabéns hoje, você foi horrível. Nossa, eu juro. Que horrível. É que você não viu o bruto dele jogando o termo. Senão você não falaria isso. Você ia elogiar ele. Próxima rodada. É, você não precisa nem esperar. Pode chutar, né? É você, Raul. Vou chutar Rafael Veiga. Bom chute. Começa a chutar. É um bom chute. Bom chute. Bota o Veiga aí. Não foi, escravo. Pesquise o Veiga, escravo. A gente tá com o Transfer Market aberto pra pegar, tipo, informação dos caras. Tipo, idade, né? Você acertou algumas boas coisas, tá? Thank you, God. É brasileiro. Ele joga no brasileirão. E ele é mais velho que o Veiga. Seria brasileiro. Joga no Brasil. É mais velho que o Veiga. E tá vindo dessa cachola aqui? Eu vou chutar o Marcelo. Bom chute. Mas não é o Marcelo. Léo Raul, temos um chute? Sabemos um chute. Você, como um corintianinho, eu vou chutar o Fagner, que é o único remanescente lá do Corinthians. Não é o Fagner. Chute meio... Eu gostei porque ele pensou bem. Ele foi na cabeça do... Chute meio gostoso. Ah, vocês estão indo bem. Vocês estão entrando na cabeça do apresentador agora. Tá legal. Olha ele. Não. E... Eu acho que ele é mais novo. Que idade tem o Fagner? Vem dos 34, 35 já. Mais novo. A gente não precisa saber a idade. A gente vai chutando? Assim eu falo se é menos... É, é mais legal. É mais legal, né? Ele é mais novo, então. Do jeito que você fala do Marcelo, não. Ele é mais novo, eu acho que ele não tá nos seus 30 ainda. Ele tem exatamente 30, porque o Veiga tem 29. Tem razão. Eu, mano, eu vou chutar o Lucas do São Paulo. Eu tenho certeza que é ele. Olha a carinha dele de quem pegou o Lucas. Ah, ele! Não é o Lucas. Ah, que droga. Eu achei que ele ia pegar... Na hora que você acertasse, ele... Lucas! Acordasse o vizinho todo. Ele acertou a posição. Mais velho que o Lucas. Ele é mais velho que o Lucas? Mais velho que o Lucas. E o clube? E o clube não também não, né? Não, o clube não. Mas que b****, hein? Se você acertasse o clube ponta-direita, a posição, você tinha acertado, né? Poderia ser a posição Wellington the Mouse. Ok. Será, Brasil? Mano, eu vou chutar o Marinho. Errou, não o Marinho dos Santos. Olha, pensando com a sua cabeça, eu vou chutar Iago Pikachu. Iago Pikachu. Iago Pikachu. Você acha que eu tenho a competência de botar Iago Pikachu? Eu acho. E você tá muito... Vamos... P****. O... Ele... Mano. Ele vai... Mano. O Raul te falou do Iago Pikachu minutos antes do vídeo. E ele errou. Parabéns, Raul. Pela sua competência de novo. Eu consegui chutar o reto ponta. É que assim, né? Tecnicamente, o Iago Pikachu é lateral direita. Exatamente. Puxa aqui, ó. Não, a gente vai pesquisar no Transfer Market. É, eu peguei no Transfer Market. Se tiver errado, f****. É, no Transfer Market tá... Achou ruim? Manda lá o e-mail. Saquetransfermarket.com.br E não vem me encher o saco. Reclama lá, eu só peguei essa informação. Ele joga pela direita. Qual que é a posição dele direita, mano? Direita, parça. Direita. Pode jogar todo mundo pra esquerda. Fica só ele lá, né? Fica só ele. Vira o jogo. Aliás, se você quiser ver a pica do Pikachu, clica nesse vídeo aqui. A gente não mostra mais. Na minha adverte, talvez o pênis não estreja a amostra. Mas você que começou chutando essa, né? Logo, agora é a minha vez. Eu vou começar chutando Cristiano Ronaldo Sui. Sui. O gajo? O gajo gostoso. Será que a Jordina chama eles gostoso? Ai, gostoso. Tipo, virou a boca rosa. Ai, gostoso. Nossa, aliás, vocês viram o vídeo que ele postou com a Jordina no... Qual que é o nome daquela f**** quente? Na sauna da casa deles? O Cristiano Ronaldo tá pensando no Natal. Porque em pleno júri já tá com um saco de papai no mel no meio das pernas. Papai? Que pariu. Tava com a sacola amostra. Tá concentrado o próximo Cristiano Ronaldo Júnior, Júnior, Júnior. O mais engraçado desse vídeo é que tipo, os caras ficam comentando. Saia da frente, Jordina. Sai imediatamente. Você acertou a posição? Só. Absolutamente só. E eu gosto de acreditar que ele seja mais novo que o Cristiano Ronaldo. Sim. Ele é mais novo que o Cristiano Ronaldo. Se não, eu chutaria Paulo Baio. Sim, eu acho que ele está em atividade ainda. Eu só chutei o Cristiano Ronaldo pensando... Ah, vai que ele pegou um cara que joga na Arábia Saudita, né? Assim, agora eu vou pensar. O Cristiano Ronaldo nasceu na Europa, então não é alguém que nasceu na Europa. Eu vou chutar o Pedro do Flamengo. Cara, você acertou o país que ele nasceu. Que idade tem o Pedro? Uns 26. 26, 26. Mais novo que o Pedro. Então até agora a gente tem a nacionalidade, a posição e ele é mais novo que o Pedro. Eu acho que eu vou chutar o Hendrick. É o Hendrick. É o Hendrick mesmo? É simplesinho. Nossa, que b****. Eu falei, tem fáceis e difíceis. Mano, você é meio kryptonita porque eu estava ganhando jogos antes de você voltar. Não, eu estava bem dividido. Pau a pau. Nós dois aqui é o que eu poupou. Sempre que eu estou nos vídeos, eu volte tomo um cacete, mano. É, mas geralmente é assim. Eu começo... E aí ele... E aí chega. Eu vou de... E aí no final... Bom, agora é a próxima rodada. Quem começa chutando é você, então. Nossa, eu acho que esse aqui está meio tenso, hein, mano. É assim que eu gosto. Eu vou chutar então o Chupomotin. Nossa, pra quê, mano? P***, eu nem sei como escreve essa p***, mano. Posso falar outra, então? Não, agora você chutou o Chupomotin. Você vai chutar o Chupomotin, filha da p***. Obviamente não é o Chupomotin porque o meu querido Chupomotin está sem clube. Legal. Legal. Cara, eu acho que você não acertou nada de novo. Tá, então agora eu vou começar a rodada de verdade. É, porque vai tomar no f***. Eu vou chutar o Arthur Cabral. Você não acertou nada. Não é o Arthur Cabral. Ele é mais velho que o Arthur Cabral. Tá, então ele vai estar lá para os seus 28, 29, né, tá bom. Tá, ele não está sem clube. Não joga na Europa. Agora vou te ajudar porque a minha ajuda para ti vai acabar sendo uma ajuda para mim. Um chute da Arábia Saudita não cairia muito mal agora, não. Agora eu tô pensando. Ah, chutar o Mané, vai. Assim, você podia ter chutado qualquer outro cara, né, porque a gente sabe que ele não é africano. Eu não quis chutar ele. A posição. Mas assim, atualmente, tá, porque eu vou ser sincero. Eu acho que esse jogador não jogava nessa posição. Então, eu vou chutar Mitrovic. F*** que pariu, velho. Vai se f***, os caras me odeiam nesse vídeo. Ah, não, é ponta esquerda, né. Eu fui burro, mas já chutei. F*** que pariu. Que nojo que você tá hoje. Mano, tá f*** hoje, velho. Deixa eu ser feliz, eu tô externalizando meus pensamentos. Pensamento de f***. Tá, vocês acertaram o continente que ele nasceu. Uau! Ele é da Europa. E ele é mais velho que o Mitrovic. Você falou que ele tá de ponta esquerda, mas eu não sabe se ele é ponta esquerda. É, eu acho que ele não jogava de ponta esquerda até onde eu saiba. O conhecimento dele é muito limitado, né. O que? Eu transformar que show dele. Não, mas até onde eu saiba ele não era ponta esquerda, mas tá jogando aí, né. Tá, eu tenho um chute bom. Eu tenho um bom chute agora. Mano, se você fizer... Ah, lá, lá, que bom. Mas ele vai errar, porque o Holt, ele tá zero confiante a carinha dele. Não distrair ele. Quanto mais a gente distrair nele, mais ele vai pensar. Mano, ponta esquerda. Não faz isso. Isso é muito engraçado, às vezes você acende um agora. É isso, galera. Meu Holt tá demorando. Eu vou ter que ir de rir, mas não sei quando eu volto. Você viu que a última vez foi... O Arthur tá com pirulita na boca. Como é o Holt, ele tá tomando um santo cacete, este homem tem um metro, porque eu não sei quanto ele tem de altura, mas ele é bem alto, quatro estrelas de finta e incríveis dois de agilidade. Não acredito. Tem esse trecho aqui no canal, bora só aí. Tá flutando na tela. Tá tipo o bagulho do DVD do... DVD. Tem que estar batendo em cada canto da tela. Viado, você pode chutar qualquer cara, mas você não vai acertar. Você deveria, mas você não vai acertar. Calma, é que agora eu vou pensar um pouco. Nossa, mano, por favor, enfia na minha bunda, começa a encher, vê se eu explodo. Eu preciso de uma resposta. Eu também. Meu Deus, para de bater no microfone. Eu ia perguntar se você estava gravando ainda. Desculpa, público, desculpa. Nossa, esse foi violento. Esse cabe um processo. O pessoal de casa fez assim, até... Ai, ai. Enquanto o Raul te pensa... O castigo de hoje é comer boasabi, que a essa altura do campeonato está parecendo... Loidão. Marca misteriosa de massinhas. Marca misteriosa... Que não é de se alimentar, é de se divertir. Não sei, velho. Acho que está o Salen Aldaçaren. Nossa, não é o Salen Aldaçaren. Julian Draxler, p***. É o Draxler, mano. Parabéns, você perdeu mais um. Como é que eu sabia que ele estava lá? Se não fosse pela sua dica, eu jamais saberia que é o Draxler. Para mim, ele estava no Benfica, velho. Então, agora está 4 a 0, 4 a 0. 4 a 0. Ou seja, perdeu, não perco mais, né? Perdeu, você não perde. Agora, porque eu vou falar 8 no total. Você está com 4, o máximo que ele pode fazer é empatar, meu amigo. Mas, como a gente é um canal bonzinho... Canal família. Se ele acertar, ele ganha 2 pontos nas próximas rodadas. Tá bom. É, mas você ganha o dobro também? Não. Beleza, vambora. Eu vou chutar o Felipe Coutinho. Pesquisa. Eu estou começando a derrter, p***. A acidez do estômago dele está tão alto. O maluco vai virar uma geleca daqui a pouco. Não foi o rosto. Ele veio no barulho. Não, tá ligado? Porque eu estava falando e veio o rosto. Ele soltou uma bolha de aço, não tá ligado? Não é o Felipe Coutinho. Mas, você acertou que ele é brasileiro e está jogando no Brasil. Então, chutar o Hulk. O Hulk é um bom chute, mano. E não é o Hulk. Acertou a posição. Então, o atacante mais velho que o Hulk joga no Brasil... Hum, agora me vem a dúvida. Será que ele está na Série A? Tecnicamente, você tinha que falar a Liga, né? É verdade. O time não está na Série A. Ah, então... Será que o cara está na Vars? É que se ele estiver na Vars eu tenho um bom chute. É a sua vez, né? Fica à vontade. Mano... Eu acho que ele abriu a boca. Seu demais, né? Puta, é que eu tenho dois chutes. Eu tenho esse da Vars e o outro. Acho que eu vou no outro. Só que eu não sei se o Tuga teria inteligência para isso. Ah, vai. Não subestime. Mano, eu vou chutar o Romário. Romário? Porque ele voltou a ser jogador. É, ele está jogando na América do Rio de Janeiro. Ele está inscrito. É o jogador mais velho na atividade do Brasil. Ele está no banco lá, tipo, de resenha. De resenha. Ele está com o abridor de garrafa. O presidente do clube. Olha, galera, você está aqui no banco. Ele está em 5 minutos no final só para bater mil gols. É exatamente isso. Mano, você descreveu o que é. Você descorreu o roteiro, tá? O roteiro não, o contrato dele. Ele mesmo fez o contrato, tá ligado? É, então. Exatamente. Ele aqui, ó. Bem-vindo, Romário, o contrato dele. Mas eu vou jogar. Bem-vindo, Romário. Opa, obrigado, Romário. Tamo junto, Romário. É nóis, Romário. Mano, é que eu descrevi muito bem porque é o Romário, rapaz. Ah, é o Romário? Ah, que droga. Você tinha pensado em quem? Wellington Paulista. Ah, é? Eu pensei nele também. Eu falei, pô, o Romário voltou a ser jogador velho pra c******. Na realidade, está com 58 anos. É o que eu ia falar. Tá, então estava 4x2, né? Sim, 4x2. É sempre assim. É sempre. Quando o handicap chega. Quando o handicap chega. É, então. Agora quem vai... Agora ele vai chutar ele, pô. Não, eu chutar um f******. Christian Pulisic. Não é o Pulisic. Porém, você acertou o continente que ele joga. E não nasceu nos Estados Unidos, né? E com certeza não nasceu nos Estados Unidos, né? P*** que pariu. Me fala, mano, 5 jogadores americanos. Ah, eu vou weigh-ah, Pulisic, McKennie. Ah, esse jogo mandou um aposentado, você é um b******. Você é americano, não conta. Então eu vou chutar o barcolar ponta esquerda do PSG. Não é o barcolar. E você não acertou absolutamente a data. Eu vou chutar o Casemiro, então. Casemiro Miguel? Casetv. Tá, foi um bom chute. Não é o Casemiro. Não é o Casemiro, mas foi um ótimo chute. Acertou a liga, né? Mas também acertou o clube. Continentes que sobraram. África e Oceania. Ou Ásia, né? Mas é que não tem nenhum asiático no United. Ou será que tem? Não tem. Eu conheço o plantel do United. Ou será que tem? Me arrependa daqui a pouco, mas... Talvez eu me arrependa logo menos. Frases que envelhecem mal. Agora a Min vai ter que pensar um pouco. Min pensar um pouco. Eu tenho um chute estupidamente bom. Por acaso é o goleiro Onaná? O goleiro Onaná. Onaná. A maioria das amigas da minha ex estão tudo querendo me... É o Nananá. É o Nananá. Vamos! Só tem ele, né? De africano, eu acho, no United. Se tiver outro, me perdoa. Não sei. Vou ficar devendo essa informação. Vou ficar devendo, mano. Agora faltam três. Esse foi ótimo, né? O Nananá. Agora faltam três. Faltam duas. Faltam duas? Tá com cinco, ele tá com... Ele só pode empatar. É. Não, ele pode virar, sim. É verdade. Ele pode virar, hein, nesse jogo. Se ele acertar as próximas duas, você toma no seu c***zinho. Vamos fazer um diferente. Vou chutar Luizito Soares. Não é Luizito Soares. E você não acertou absolutamente nada. Eu imaginei. Vou chutar o Bellingham, então. Não é o Bellingham, mas eu gostei do chute. Você acertou a liga e acertou o continente onde esse jogador nasceu. Quem foi outro que a gente chutou mesmo? Não vou falar. Eu não vou falar. Eu vou chutar, então, João Félix. Não é João Félix, mas você também não acertou nada. Ah, que legal. Só pra dar um climinha. Será que se ele tivesse ficado no Barcelona, eu teria acertado alguma coisa? Mano, eu vou chutar, então, o Ter Stegen. Mano, um chup... Um chup, não. Um chup, chup bem gostoso. Um chute espetacular. A bocona que ele fez, velho. Foi um p*** chute. Não, não é Ter Stegen, mas você acertou a nacionalidade e acertou o clube. Sabia que ia ser alguém do Barcelona. Tá. Ah, então eu já sei quem é. Mano, é muito... É o Gundogan. Não. É o Cuba... Não, obviamente, é o Gundogan. É o Gundogan. Vamos! Ficou muito na cara que era o Gundogan. Mas você que deve chutar hoje o chute. O outro alemão, velho. Agora, a fita é o seguinte, né? Dá pra ele empatar. Não dá mais. Dá. Dá? Dá. Dá. Eu tô com seis. Tá com seis? Cinco. Sei lá, p***. Só se você quiser me dar quatro pontos nessa última. Faltou um só, né? Uma unidade, mano. Valendo. Quatro pontos. É, sem empatar, os dois comem. Pode ser. Então, pode começar. Eu não quero. Eu não quero. Por que não, bombom? Pega ele. Faz puleiro. Meu irmão deve estar cascando o bico agora. Ela tá olhando. Exatamente. Eu vou fazer o pior vídeo. Chutar o Rodrigo Garro. Você como curica, você não botou nenhum curica até agora. Não é possível. Pô, se você tivesse acertado agora, eu ia ficar muito chocado. E bem triste, porque eu não ia... É que não deu um corte isso daqui. Eu não sei o que esperar disso. O que? A gente liga pra ambulância, eu não entendi. Ele tá vibrando. Eu não sei se ele vai falar, tipo, acertou. Ou ele vai falar, acertou. Errou, mentira, brincadeira. É mesmo? Agora você vai pensar em outro jogador. Não vai pensar, porque eu sou f***. Eu vou pegar outro, velho. F***. Manda quatro pontos e faz uma bônus. Não. F***, eu acertei certinho, velho. Qual a chance disso? Não, depois dessa eu acho que eu mereço mamar. Tá bom, então mama. Eu ganho três pontos e a última vale um. Tá bom, mano, ele acertou de primeiro. Eu não tenho o que fazer. É um carro, tá ligado? Faço mais uma, porque isso é inaceitável, tá ligado? É, vamos falar a verdade? Pensando no nosso bolso, a gente precisa da La Plata, né? Isso aqui não vai virar corte, então... Desculpa. Isso fica só no vídeo. Quem vê só os cortes, não vê tudo. Quem vê corte, não vê corre. Tá, eu vou chutar então... O Mbappé. Não é o Mbappé. Você não acertou absolutamente nada, ele é mais velho que o Mbappé. Eu vou chutar Germancano. Não é o Cano, mas você acertou o país que ele joga. Você acertou o continente em que ele nasceu. E ele é mais novo que o Cano. Mas eu vou chutar o Rames Rodrigues. Não é o Rames Rodrigues, mas você acertou o clube. Não acertou a nacionalidade. Calma, respira. Ah, mas também o único colombiano que tem no São Paulo é o Arboledo, então ia ficar muito fácil. Arboledo é equatoriano. Errei. Eu tenho um baita chute. É Luciano. Não é o Luciano. Não é o Luciano. Mas... Você não acertou nada também, parabéns. Mas ele é mais velho. Mais velho que o Luciano. Não é brasileiro? Não é brasileiro. Não acertou a posição? Então não toca nele que não é o Caleri. Não é o Caleri que não é gol. Não poderia ser também. É verdade, já foi. Eu tinha me esquecido. Agora f*** deu, né? É que tem umas nacionalidades muito maluquinhas no Brasileirão. Rapaziada, ele é do São Paulo, né? Pô, assim, pra mim a resposta tá óbvia. Ah, tá, ele é do São Paulo, né? É verdade. Se ele acertar, vai ficar muito chateado. Mas ele só tem que pensar, velho. É o Arboledo. É o Arboledo. É sempre assim, velho. Eu começo ganhando de muito e eu perco no final. Isso que dá é ser humilde. Nunca seja humilde, ó. Por exemplo, ó. Não seja humilde com as pessoas. Era só não ter falado do Arboledo também, né? Irmão, eu jogo com o Handicap nas minhas costas. Ah, dá o wasabi aqui. Metade pra cada. Mas, assim, metade é muito. Será? Metade é pra c***. Metade é metade. A gente vai morrendo. Eu não tô nem brincando. Ele tá desesperado. É verdade. Não mata isso, pelo amor de Deus. Olha aí. Olha que nojo que virou isso aqui, velho. Prepare the water. Pô, parece uma ervelinha. Deixa a água aqui, já. Liberada? Calma, deixa ele tomar água. Isso aí, vai que a gente precisa. Filho da p***. Eu tô com sede. Tchim, tchim. Au. Segura um pouco, não. Não, já começou. Nossa, só tá horrível mesmo. Não tem. Calma, segura um pouquinho. Segura. Segura um pouco, segura um pouquinho. Sem reação, irmão. Pô, você achou tão ruim assim. Não, 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 calma. Dá pra ir mais. Tem mais um pedacinho, irmão. Passa pra cá. Eu não vou levar. Metadinha pra cada, p***. Vai. Mano, acaba. Metadinha pra cada. Metadinha pra cada. Posso só dar um... Não. Não, só um... Não, só um... Não. Não. Nossa, é nojento. É, é muito desgostoso. Mano, agora pegou na sua outra boca. Você é um piro da p***. Posso dar? Sabe que sabe qual que você vai colocar água no galão de água e volta aquela bolha? Tá, não foi tão ruim quanto eu achei que seria. Bom, então esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E a gente vê vocês na semana que vem. Então, Arthur, falê! Terça-feira-noite a gente é assim. Eu quero chegar em casa e tomar banho. Banho pra tomar punha. É, banho.